Tinha que filmar, né? Então, a correria de sempre, pessoa que tá aqui o tempo inteiro pra me socorrer a Larissa Ela me maquia muito bem, eu amo ela, sempre me maquia com ela aqui no salão, em casa, pro show Filma isso Ela vai me ajudando aqui, não, filma não E... Ai, eu tô atrasada É isso, e... Tchau, Larissa Beijo Saúl